Olá pessoal, estamos de volta hoje. Neste vídeo de hoje nós vamos mostrar como fazer surgir e desaparecer um título com o movimento de um carro ou de uma pessoa andando. Com esse recurso é possível inclusive mudar de cena com o movimento de uma pessoa também ou de um carro. Então nós vamos começar a mostrar. Eu já coloquei na timeline o início do título para desaparecer e o término desse título. Então nós vamos colocar ele aqui, vamos pôr ele na timeline, está no início e vamos posicionar ele no fim onde eu marquei o ponteiro. Pronto, deu a setinha. Nós vamos clicar nesse título, vamos em controle de efeito, vamos posicionar a agulha onde está o carro, quer ver? Eu quero que esse carro faça o título desaparecer. Na medida que ele vai passando o título desaparece. Para isso eu vou inibir o título, vamos em opacidade, pegar a canetinha, clicar na canetinha, aumentar a imagem e fazer aqui o contorno do carro. Quanto melhor tiver esse contorno, melhor é o efeito. Está observando aí? Então você vai clicando, ele vai montando os pontos. Vamos pôr o ponto aqui. E eu acho que... Opa! Ctrl Z. Depois a gente puxa esse ponto aqui. Vamos pôr ele aqui, ó. E aí o que nós vamos fazer? Vamos fechar. Trazer esse ponto até aqui. Até outra extremidade. Até aqui e vamos fechar. Uma vez fechado, aí vira uma máscara. Só para vocês terem uma ideia, vamos fazer voltar o título e aí nós vamos começar a brincar. Desinibir. Estava a inibir o título. Vamos desinibir. Estão vendo que já sumiu aí? Nós vamos fazer voltar esse carro. Vamos voltar o carro para o início. Quando ele estiver bem com a pontinha na imagem, a gente começa a brincadeira. Acho que está bom aqui, né? Então nós vamos agora acionar o caminho. Isso é importante. Se esquecer, você perde todo o trabalho. Nós vamos posicionar essa máscara bem na frente do carro. Está vendo? Conforme o desenho. Vamos puxar. Vamos aumentar um pouco aqui. Vamos diminuir essa imagem. Vamos puxar para cá. E aí, então, nós vamos começar a marcar. Vamos voltar para o tamanho normal. Vamos começar a marcar o caminho. Isso é importante. Começa aqui. Uma brincadeira. Aí vamos ativar a máscara de novo. O caminho está marcado. Então daqui para frente, ele vai fazer o caminho. Aí nós vamos dar uma acelerada no vídeo. Eu vou fazer alguns passos, só para vocês sentirem. Vamos puxar isso aqui para cá. E vamos fazer o seguinte. Olha, eu vou mandar adiantar o vídeo. Um frame. Um frame. Aí vai ser frame por frame. De dois em dois frames. Um, dois, três. Está vendo? Então, à medida que o carro vai se deslocando, nós vamos puxando essa máscara. O título vai desaparecer. Está vendo? Ele está desaparecendo. Um, dois. Vamos deslocar. Um, dois, três. Vamos deslocar. Então daqui para frente é isso. Nós vamos dar a acelerada no vídeo. Depois eu vou mostrar como fazer aparecer. É uma máscara inversa. Nós damos a acelerada no vídeo. Vamos ver como ficou isso. Então vamos voltar. Vamos pôr no início aqui. E vamos dar um play. Só para a gente ver como ficou. Notaram? Bom, então agora nós vamos fazer a imagem aparecer. Aí a máscara é inversa. Vamos pôr aqui. Vamos pôr no início. Vamos puxar até o fim. Onde eu marquei lá. A marcação. Início do aparecer. Fim do aparecer. Vamos puxar o cursor. Que à medida que esse carro passa, o título aparece. Então nós vamos fazer a máscara traseira dele. Vamos fazer a máscara inversa. Vamos posicionar aqui. Fazer a mesma coisa. Inibir o aparecer. Clicar no título. Vamos em opacidade. Pegar a canetinha de novo para fazer o contorno do carro. Aumentar aqui. Esse contorno vamos fazer para fora agora. É o inverso do outro. Talvez esse aqui é um pouco mais trabalhoso. Vamos dar um contorno na escada aqui. Bom, fechei a máscara. Então vamos voltar. Então voltando para cá. Fazer aparecer o título. Vamos posicionar esse carro onde a gente realmente quer. Aqui está bom. Vamos começar aqui. Então vamos startar. Startei o ponteiro. Voltar para a máscara. E aí pessoal, o processo é igual. Vamos abrir. E à medida que o carro vai deslocando, nós vamos puxando a máscara o inverso daquela. Como o título está para frente, pode começar de qualquer ponteiro. Isso aqui, gente. O ideal aqui é a gente pôr o tamanho 50. E puxar essa máscara até onde der aqui. Para não cobrir. Senão começa a aparecer um pedaço do título e sumiu o outro pedaço. Então podemos fazer aqui. Dois, três frames. Um, dois, três. A mesma coisa, está vendo? Agora nós vamos dar uma parada. Eu vou dar uma acelerada aí no vídeo de novo. Nós vamos dar mais uma corrida aí. Agora vamos ver como ficou esse segundo. Primeiro, que desapareceu. E aí vamos fazer aparecer. Pessoal, então é simples. Claro, esses riscos azul é a máscara que depois ele desaparece. Só você deixar de clicar na linha. Quer ver? Ó, clicou fora o risco. A máscara lá desaparece. Na hora que renderizar, não vai aparecer nada. Então é isso aí, turma. Muito obrigado aí para quem está curtindo aí o nosso canal. E até a próxima aí. Tchau. 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 Tchau.